No sentido de potencializar os instrutores da natação da Sincra, o professor Marcelo Varela realizou uma oficina passando os ensinamentos básicos de como se deve proceder os trabalhos com os alunos que chegarem no clube para iniciar a natação, que é um esporte que requer dos profissionais muita dedicação, pois exige muita repetição e o aluno precisa perder o medo da água, ou seja, ganhar a confiança do professor para desenvolver as melhores técnicas. Marcelo mostra como deve fazer a virada, mas sabe que é um exercício difícil e os alunos precisam de um treinamento específico. Por isso, os instrutores terão que ensiná-los a virar fora da piscina com exercícios de cambalhotas. Assim, tudo vai ficando mais fácil. As técnicas de salto de facada, a cabeça sempre abaixo da linha dos braços. Quanto mais o aluno se aproximar da água, mais fácil será o salto. A instrutora Janaia Souza, que realizou vários exercícios com o professor, adiantou que é muito importante a demonstração na prática, pois assim tudo vai ficando mais fácil. A gente vê na teoria e a gente pensa como é que é. Eu analiso isso e aquilo. Eu que fui atleta há algum tempo, eu sei como é que é para mim atleta. Agora, passar para os meus alunos é mais difícil. Então, com essa oficina, já tirou muitas dúvidas, ensinou a gente como lembrar. Não, eu fazia isso, agora eu sei, para que cada coisa serve. Então, assim, foi uma oficina excelente para nos ajudar a dizer que agora a gente está capacitado para poder dar aula de iniciação. O professor Marcelo Varela diz que o incentivo à natação é muito bom. E como o clube pretende implantar a escolinha da modalidade, passar os ensinamentos básicos é de suma importância. A gente vê que é uma oficina de iniciação à natação, né? Tendo em vista que o Anderson me convidou para cá, é mais uma escolinha. É assim que é surgindo no cenário da natação mais uma vez. Está fazendo falta, né? A natação está ressurgindo de novo no nosso estado. E o que a gente quiser fazer para contribuir, para melhorar a modalidade, a gente vai fazer. Agora, Marcelo, tem toda uma técnica para o aluno começar a nadar, né? Ah, sim, com certeza. A literatura desenvolve algumas metodologias para a gente poder ensinar os alunos, né? Cabe ao professor ir escolher uma metodologia ou outra e seguir essa linha. O responsável pela implantação da escolinha é o professor Anderson Onofre. Ele adiantou que é mais um espaço que será dedicado a essa prática esportiva. Temos aula de manhã, de tarde e de noite, a partir dos três anos de idade. A escolinha de natação pega de quatro da tarde a nove horas da noite pela tarde e à noite. E de manhã, de sete e meia às dez e meia da manhã. E essa clínica do professor Marcelo Varela, como é que foi para vocês aí? Foi ótima. O professor é um mestre na área de natação. Já foi profissional FAC, hoje é um profissional Uninorte. Então é super reconhecido no estado. Obrigado. 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 Obrigado.